Ae, voltamos ao vivo e definitivo, cara, eu creio que cortar qualquer pessoa aqui, eu menti o Mauro, cara, mas apareceu aqui a contagem assim, eu falei, vai encerrar o Mauro, não vai nem saber o que aconteceu aqui, então, bora lá, seu Mauro Henrique, dá um sinal aí, eu verei o teu sinal em breve, Mauro, vamos lá, eu verei o teu sinal, vamos ver se acha aqui, vamos ver se acha, Geraldinho, obrigado, Roque do Saron, vocês me pagam, nunca mais vou tirar, Pelo amor de Deus, alô, Maurão, dá um sinal de vida pra nós aí, só dá um oi aí que eu te chamo de novo, Mauro, se tiver por aqui, já deu, gente, mas aqui não aparece, pelo amor de Deus, Mauro, dá uns 10 oi, por favor aí, aí já, aí a gente arrebenta, vamos ver se eu acho aqui, ai meu Deus do céu, sou muito burro, cara, pior que eu tô acompanhando aqui, não aparece em todas as, meu Deus do céu, eu tô olhando aqui, ó, não aparece, ó, última mensagem que é Maria Clara, 18, 19, pode ir mandando, Mauro, uma hora, uma hora, uma hora rola, que terrível, sou o pior host de live da história, pelo amor de Deus, vou achar aqui, peraí, sim, aê, agora apareceu aqui, finalmente, cara, jura, apareceu... Já convidei, já convidei, tá entrando agora, um abraço pra galera que tá aqui até agora, o bate-fapo tá bom, né, gente, pelo amor de Deus, segurei aqui pra não desabar na cadeia. Aê! Aê, Mauro, desculpa, cara, de cortar... Eu meti pra ir no banheiro, foi mal. Imagina, apareceu aqui o contadorzinho aqui, tive que cortar, vocês não sabiam nem saber o que aconteceu aqui, acho que só aparece pra mim, mas desculpa, te interrompi lá, você tava falando da formação, você acabou chamando o Mike, aí você foi colocando a galera pra fazer o... Enfim, eu chamei o Mike, comecei a fazer só com o Mike, depois coloquei o Finis, e foi muito louco, porque assim, eu não projetei, então, tipo, eu nunca tinha lançado uma música inédita ou qualquer coisa assim, então, tipo, o Loop 7 sempre foi um trabalho muito em cima de cover, né, da minha roupagem em cima de outras músicas, né, porque, assim, obviamente eu componho a mais pensando sempre na oficina, né, tudo, projetos de linha de frente sempre foi oficina. E aí, enfim, cara, aí veio o... Assim, o sucesso do Loop 7 foi algo muito louco, né, porque não foi nada, foi bem orgânico, assim, tipo, a gente não lançou nada, a gente não fez nada e o bagulho aconteceu. Só quando o Eli chegou, ou seja, eu não tenho nada com o Léo, por exemplo, lançado, a gente excursionou por um ano e meio sem lançar nada, né, só com covers, enfim, com repertório XY e novas roupagens. Então, ele sempre teve essa característica. Aí, quando a banda parou, que eu falei, putz, mano, vou compor alguma coisa, vou lançar alguma coisa e tal, né, e aí que eu comecei a compor, né, o que você presenciou lá no MPX Experience é o que eu tinha projetado pra esse ano, né, se não fosse Corona, mas... Mas, assim, eu, de qualquer forma, eu tenho bastante coisa pra lançar, porque eu já tinha gravado esse projeto, já com o Mike e o Rubens, desde o ano passado. Então, eu só protelei, assim, porque como eu faço muita coisa, você acaba se atrapalhando, enfim, esquece de uma coisa, prioriza a outra, e aí eu não consegui lançar. E o que eu gravei ano passado, eu tô lançando agora. Então, a música Pequeninos é uma música que eu compus com o Estevam no meio do ano passado, né? Caramba! É, já tem tempo, entendeu? Então, assim, e com ela, aí eu gravei, assim, eu vou lançar um clipe, né, já dando spoiler pra vocês, eu vou lançar um clipe dessa música Paz de Espírito, né, e mais outras duas músicas. Então, ainda tem esse conteúdo gravado que vai rolar nesses meses seguintes. Então, a gente tem ainda quatro... Tem quatro vídeos pra serem lançados ainda, né? Pô, tem material pra caralho! É, tem material. Legal! E a outra ideia que eu quero fazer, ainda eu vou lançar um projeto do Básico, porque eu não tenho nada gravado do Básico, porque o Básico é assim que eu faço só violão e loop e tal, né? Eu não tenho nada gravado o meu, assim, eu tenho tudo que a galera vê do Básico meu tá em outros canais. E aí eu vou... O meu projeto era gravar justamente nesse lugar aqui e tal, só que eu vou ter que me virar, igual eu fiz o meu vídeo de mensagem e eu vou meio que... Eu e minha esposa, a Karine, vai me ajudar. A Karine vai ser a câmera dele aqui e a gente vai fazer. Graças a Deus, como eu trabalho com áudio e tal, então eu tenho como mixar, fazer as minhas coisas, gravar, tudo com qualidade e tal, né? Então, eu pretendo ainda lançar... Eu vou poder lançar muita coisa, mesmo com o coronavírus aí, sei lá quanto tempo vai durar isso, mas eu vou lançar... Consigo lançar ainda bastante coisa, né? Esse ano, assim, é o ano do lançamento. Eu botei isso como meta, porque nos dois últimos anos, eu não sabendo dizer não, dizer não às vezes é bom, tá, gente? Eu só fiz participação, cara. Eu só participava das coisas dos outros e eu não... E eu gosto. Cuidava do teu. Mas eu não consigo não me envolver. Eu não consigo não me envolver. Tipo assim, eu não consigo... Ah, você grava a voz aqui e tchau. Não. Cara, eu vou me envolver, eu vou elaborar o arranjo, eu quero fazer aquilo virar uma obra de arte. Então, eu me envolvo no trabalho. Todo trabalho que eu faço, eu me envolvo. Não tem aquele negócio que ele me gué. Ah, eu vou cantar de qualquer jeito. Não tem. Então, por exemplo, a galera viu agora que eu lancei até um... Quer dizer, eu não, né? O Wesley Santos, que era do Preto e Branco, né? Lançou a música Tua Graça, enfim. E, cara, que música maravilhosa. E vai sair o vídeo disso também. Então, assim, eu não tenho como não me envolver, cara. Eu entro no projeto, né? E aí, por exemplo, agora mesmo lancei uma música com a galera de Portugal. Foi bem legal. Com a galera que eu conheci lá em Portugal quando fui tocar lá no passado, retrasado. Então, assim, tem muita coisa que a galera vê de participação do Mauro. Participação do Mauro. Cadê os projetos do Mauro? Aí, agora, esse ano, eu falei, não, esse ano vai. Esse ano vai. Então, eu estou lançando. Estou lançando. Daqui a pouco eu lançando. Mas se o Rosa rolar, eu vou de novo, tá? Agora... Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Eu vou ficar totalmente especial, assim. Vixe, que isso, cara. Pô, pra mim seria uma honra pra gente. A gente já falou, pelo amor de Deus, cara. Eu falei, cara. Chamo você pra qualquer coisa que a gente tá fazendo. O pessoal fala, chama o Mauro. Ô, o Rosa ganhou um convite pra pro lado do Paraquedas. Chamo o Mauro pra participar do Rio. Pô, mano, eu fico feliz, cara. Eu tenho um carinho muito grande, assim, cara, pelo público do Rosa. Hoje mesmo, cara. Hoje eu tava respondendo as mensagens. O cara, mano, eu te conheci através do Guilherme. Eu sou católico e tal. Caraca, eu fico feliz demais, cara. Quando a galera rompe a barreira da religião, né, mano? Então, eu acho isso uma vitória absurda, né? Porque a gente assimila Cristo, Deus. A gente coloca paredes nele. E não existe parede pro Criador do Universo, cara. Isso é uma prepotência absurda. Então, eu fico muito feliz quando a galera do Rosa, tipo, assim, né? Cara, eu vim do Rosa. Sacou? E tudo mais. Eu falei, caraca, que legal. Eu fico muito feliz. Então, é isso, cara. Meus projetos, assim, pelo menos até a parte do básico, vai ter bastante vídeo, vai ter bastante coisa. Agora, com esse lance das mensagens, eu curti, gostei do feedback da galera. Então, eu pretendo agora gravar mais coisas aqui em casa e trabalhar bastante essa questão da reflexão. A galera sempre tá acostumada a me ver cantando, cantando, cantando. Mas eu tenho bastante coisa pra passar, né? E se o que for de proveito, eu quero estar colocando isso pra galera. E fora isso, cara, é isso, assim, tipo, eu já, na realidade, no meu schedule, eu tenho a graça de ter uma equipe muito boa em várias coisas que eu faço. Então, eu tenho a equipe, que é a galera da Rabroc, que é responsável por toda a parte criativa e tal. Eu tenho a galera que trabalha comigo, que é da Dinamisa, né? Que é o Flávio, enfim, a galera toda que trabalha comigo. Você conheceu, né, Flávio? Todo mundo que trabalha comigo já há seis anos na questão de ensino, do curso online e tudo mais. Então, essa galera me ajuda demais, né? A galera fica, nossa, o Mauro é empreendedor. Mano, se eu não fosse essa galera, eu tava ferrado da vida, né? E, enfim, tanta gente, né? Agora, eu tô com, né, tem a Flora Music, o Dani, assim, que é um cara amigo de anos. E eu entrei pro selo dele, né? Achei animal. E a One RPM, que me ajuda pra caramba na distribuição. Então, assim, tem uma galera, tem uma equipe muito legal, assim, trabalhando comigo, saca? Assim, graças a Deus. E é muito no âmbito digital. Então, essa parada continua ainda. Eles me demandam, demandam muita coisa e eu tenho que continuar trabalhando, né? Então, pra mim, por isso que eu falo, que pra mim não mudou muita coisa. A não ser o fato de eu não sair mais de casa. Mas, graças a Deus, eu montei o meu home studio aqui. Eu chamo de home lounge studio, né? Porque a gente faz mais jornaz do que tudo. Sensacional, a melhor parte. É. E aí, cara, eu tenho uma graça também. Poxa, eu trabalhei com produção tanto tempo da minha vida e tal. Consigo produzir minhas coisas. Mas conto com tanta gente que continua trabalhando comigo. E, assim, eu deixo muito claro pra todo mundo que trabalha comigo a minha missão. Tipo assim, eu deixo muito claro. Falei, cara, eu não tô preocupado com números, eu não tô preocupado. Tô preocupado com qualidade e com comunicação e com transformação. É isso que eu me preocupo mais em tudo que eu faço. Então, tudo meu tem um alvo muito em comum. Seja no âmbito de ensino, né? Por exemplo, o canto na prática, ele ensina música, ele ensina canto. Enfim, a pessoa aprende a cantar e tal. Mas a gente sempre vai trabalhando pra que o cara venha, pelo menos na imersão ou na mentoria. Que é onde a gente trabalha valores. Valores de vida. Eu não fico enfiando religião em ninguém, tá, gente? Nada disso. Mas eu trabalho valores, né, cara? E aí a gente vai vendo a transformação e a diferença na vida das pessoas. Isso dá um sentido pra minha vida absurdo nesse âmbito também. Aí no âmbito artístico, de música, eu sempre tento... Se vocês analisarem, as últimas músicas que eu lancei sempre têm um cunho de reflexão muito forte. Então eu não tô preocupado assim, ah, vamos agradar o mercado aí e tal. E vamos fazer o que for pra ganhar dinheiro. Não dá. Pra mim, não consigo ser assim. Eu preciso passar uma mensagem, uma mensagem que possa transformar a vida da pessoa. Por quê? Porque eu sou um resultado disso, né? Então, quando a gente é fiel à luz, fiel a essa mensagem, a gente passa isso. É simples assim. Nosso interesse vira naturalmente o reino dos céus. Entendeu? Então, em tudo que eu faço, eu tento conciliar nisso, sabe? Então, no âmbito do ensino, no âmbito artístico e agora no âmbito da comunicação também. Quanto às mensagens, essas coisas que é uma coisa mais nova pra mim. A galera nunca me viu falando muito. O Juninho era o cara que pregava mais nos shows da oficina e tudo mais. Então, agora eu tô me revelando mais, revelando mais os meus pensamentos, vamos dizer assim. E eu tô achando incrível. Tô achando incrível isso. Semana que vem eu vou lançar uma mensagem que seria a mensagem... Não, que vai ser, né? A mensagem de Paz e Espírito, que é a música que eu vou lançar semana que vem, na sexta-feira, se eu não me engano, dia 3. E eu vou lançar um pouquinho antes uma reflexão chamada Paz e Espírito, como eu fiz na música Pequeninos. Eu acho que a reflexão foi um lance muito legal, porque conectou a galera antes de conhecer a música. Tipo assim, eu falei sobre o contexto da música, a reflexão da música, antes da pessoa se ligar com a música. Então, quando a pessoa ouviu a música, ela assimilou muito mais a ideia. E quando viu o vídeo, ela assimilou mais ainda. Então, eu tô trabalhando assim. A ideia com a Paz e Espírito era fazer um vídeo mais produzido, como foi a de Pequeninos. Mas, obviamente, por causa do coronavírus, eu não vou poder fazer isso. Mas eu vou poder fazer isso aqui, em casa. A produção vai Mauro mesmo, do jeito que ele quiser. Mas a mensagem vai ser a mesma. Então, semana que vem, eu vou lançar, acho que na terça, quarta-feira de novo, a mensagem chamada com o título Paz e Espírito. Já preparando a galera aí pra música. Essa porrada aí que é a Paz e Espírito. Paz e Espírito é uma porrada. Gente, eu amo rock, né, velho? Eu gosto de tanta coisa, mas rock pra mim é fogo. E eu tô conseguindo conciliar agora que eu tenho um baixista e que eu tenho um baterista, né? No loop session era difícil fazer isso. Mas eu tô conciliando, sabe, meus queridos? Eu tô conciliando agora... Eu tô podendo fazer um parado rock and roll. Porque no rock and roll, mano, você tem que pensar... Você tem que se preocupar. Se você toca guitarra, você tem que se preocupar com distorção, velho. Então, enfim, é muita coisa pra se preocupar. Não dá pra fazer loop e rock and roll, então... Assim, você precisa de um baterista mesmo, visceral, bacana. Difícil. Baterista. E aí, com isso, eu agora... Depois que o Rubens e o Mike estão comigo, né? Que... Puta, puta, gênio o Mike também, mano. Ele contribui demais, assim. E o Rubens também. E o Rubens, as bateras agora, ele que tá gravando, né? A galera acha que é o Mike e tal. Não, não é mais o Mike. É o irmão do Mike. O irmão, né? Gravando a bateria. E o Mike agora tá responsável, de fato, pelo baixo. Alguns teclados, né? Os synths a gente divide e tal. E algumas coisas de back vocal e tal. E aí, agora, assim... Ô, mano, agora dá pra fazer um rock and roll. Então, tipo, agora eu tô explorando mais. Então, Paz de Espírito é a música que já vai demonstrar mais essa parada rock and roll. Mas, mais mesclada com essa reflexologia, né? Parecendo massagem, né? Terapêutica, reflexologia. Não, mas sensacional, cara. O rock and roll agradece. A gente tá carente de rock. Ah, eu sei disso. No meio, né, cara? Então, pelo amor de Deus. Mauro, a gente tem muita coisa legal pra conversar. E, assim, eu, em vez de esgotar isso com o público hoje, cara, eu queria te propor, cara. Não sei se você sabe, a gente vai voltar com o Caso da Rosa. A gente vai fazer a segunda temporada. Fiz um two. E a gente queria muito que você aceitasse o convite um dia de bater o papo com a gente. Assim que passar esse lance do Corona. A gente troca ideia, erbenta, canta umas modas lá também. O Tervão faz mais uns dadinhos pra gente. Opa! Tem que ter, velho. Beleza? Que legal. Eu vou fazer uma pergunta pra você de um cara. Eu vou fazer uma pergunta pra você de um cara só pra dar uma... Só pra... Porque esse cara perguntou umas três vezes isso na caixinha de perguntas. Você sabe, cara. Na real. Rock de Saron. O cara tá aqui. Qual o condicionador que você usa pra manter esses cabelos lisos e sedosos? Rapaz, eu faço umas químicas, né, velho? Há anos, né? Todo mundo... É o que aguenta todo mundo. É o que aguenta todo mundo. Todo mundo do Oficina G3 é química. Só o grupo que agora aderiu... Não, não química mais. A Madura já... O Duca já fez também no... Eu cago ele todo mundo, cara. No... Como é que é? No DVD do... Do DDG. Mas a Guia é... Ele dava contábil também, com química. Tava todo mundo usando química. Tá vendo? Meu cabelo é mais cacheado e tal. Não, mas seu cabelo é legal, mano. Agora o coronavírio fazê-lo. Ele se revele, olha só. Olha, é verdade. Eu tentei fazer isso ano passado, cara. Tentei fazer química mais. Como assim? Mas teu cabelo não é liso, não, mano? Teu cabelo é mó bonita. Não, mas não rolou, cara. Então, exato. Eu fiz uma besteira assim, bicho. Quem teve isso ou outro, isso aí. Cara, nunca mais. Porque trauma a gente tá deixando crescer. Não adiantou, cara. Nunca mais. Era um trauma ferrado. É porque todo mundo que deixa o cabelo crescer tem que passar pelo bozo, não é, velho? Tem que passar pelo bozo. Aí que é bozo. Eu não consigo passar pelo bozo. Não consigo. O bozo é complicado. Devia estar na Bíblia ali, né? Ainda que eu ande pelo Vale das Trevas e o cabelo do bozo. É porque é um negócio terrível, cara. É, cara. É bizarro. Estou também fazendo o bozo. Eu, quando eu descobri esse bagulho da química, aí lascou. Eu falei, olha só. Eu tenho como ter o cabelo liso. Sensacional. Ô, Maurão, quero te agradecer em nome de toda a Banda Rosa de Saron. O tempo que você disponibilizou. A generosidade, a riqueza do que você contou pra gente aí. E, cara, a gente está fazendo... Vou deixar como mensagem final, cara. A gente está fazendo um concurso vocal, né? Que a gente lançou aqui. É o Cantaê! É um concurso novo que a gente está lançando aí. Que legal. Pra revelar um cantor católico, evangélico. Cantor do segmento gospel, né? O segmento cristão. E eu queria que você desse você como um cara... Pô, você é professor de canto. Você é cara do canto na prática. O conselho que você dá, cara, pra uma pessoa que está querendo se lançar, cara. Eu acho que é interessante pro nosso público saber disso, cara. O que o cara precisa ter, cara? Principalmente. Sim, sim, isso é legal. Assim, eu estava agora mesmo, né? Conversando com um aluno meu mentorado, né? A galera na mentoria comigo, eles têm meu WhatsApp. Então, a gente conversa, né? Sobre a carreira, sobre várias coisas. E, cara, assim, né? Mentorando tanta gente já. Já vai pro terceiro ano agora de mentoria. Eu... O que eu sempre falo, né? O conselho que eu sempre dou é que você tem que ter muita clareza de como você quer ser visto. Por quê? A partir desse momento, quando você pensa assim, como você quer ser visto... Porque tem muita gente que, tipo, está seguindo por um caminho que nem sabe que caminho é, né, mano? Não tem um alvo, assim. Então, a primeira coisa que a gente tenta conscientizar a galera é, tipo, mano... Como é que você quer ser visto? Assim, fala de um jeito bem coração. Não de um jeito financeiro. Eu quero ser visto como o Jay-Z, Ricasso, ganha... Não, isso é outra coisa, né? Artisticamente falando e no sentido de retórica. O que você gostaria de passar de mensagem para as pessoas para que transformasse as pessoas? Seja... Não estou falando de credo, religioso, não estou falando de nada. Estou falando simples assim, cara. É uma pergunta simples. O que você quer passar e como você quer ser visto, né? Eu acho que quando você faz essa pergunta, você, no mínimo... Se você é uma pessoa um pouquinho esclarecida, você vai pensar em coisas valorosas. Em como você gostaria de ser visto. Você não vai querer ser visto como só a bunda, peito ou qualquer coisa assim. Você vai querer ser visto como uma pessoa de valor, assim. Uma pessoa que tem algo a passar e que acrescenta na vida do outro, né? Então, a partir daí, você começa... Opa, calma aí. Eu tenho uma base. Então, aí você tem uma base. Aí você começa a constituir o seu eu artístico, né? E aí é muito louco. Porque quando você faz essa simples pergunta, você encontra... O que você realmente gosta, sonoramente falando, assim, né? Musicalmente falando. O que você realmente gosta, o que você gostaria de cantar, né? Você observa, assim, qual artista que você admira desde os trejeitos, assim, tudo, sabe? A expressividade, assim, do cara. Você se pergunta, saca? Tipo, você faz essa pergunta. Poxa, eu admiro, sei lá, mano. Eu gosto do Steve Tyler, sabe? Tipo, poxa, o cara doidaço, não sei o quê. Ou então, eu gosto de um cara mais sóbrio, o X, Y. Tipo, enfim, aí você vai começando a, tipo, a moldar, né? Porque nada se cria, né? Isso é uma verdade. Até deixando aqui, ó. Deixando pra vocês uma coisa que eu li esses dias e eu fiquei de cara. A palavra criar, ela foi extinta do nosso meio, infelizmente. Mas criar, né? A gente substituiu, a gente unificou a palavra criar com criar. Criar é uma coisa e criar é outra coisa diferente. É bem diferente. Porque criar é quem creia, né? Não é quem cria. É quem creia a partir do nada. Tipo, quem creia? Só Deus, velho. Deus criou o universo. Deus criou o homem. Deus criou tudo. A gente cria a partir do criado de Deus. Enfim, depois vocês meditam aí. Vocês vão sacar. Mas é essa parada. Então, ninguém cria nada. Tudo a gente... A gente é baseado em referências. A gente é baseado em isso. Isso é... E não tem problema nenhum. Aí todo mundo... Não, o cara é original. Ninguém é original, gente. Para com isso. Ninguém é original. Original é Deus. Que criou as coisas. Não. Então é isso. Relaxa. Ninguém cria. Não tem problema nenhum, cara. Você tem referências que você ama, que você gosta e tal. E isso vai criar o seu artista. Sacou? Vamos dizer assim. O seu cantor. Então, você vai... Aí você vai tipo... Poxa, mano. Eu gosto disso. Aí você vai pegando esses elementos. Eu gosto desse som. Eu gosto dessa mensagem. Eu gosto de... Eu gosto dessa... Até dessa aparência. Desse jeito de ser aqui. Desse cara. Poxa, eu gosto do jeito que ele é e tal. Achou ele descoladão, enfim. E aí você bota isso no liquidificador, mano. E vira... E mistura com o seu... A sua essência. O seu... A sua identidade. Aí você tem algo novo. Entendeu? Então, o Mauro... O Mauro, ele não criou nada. O Mauro, ele... Ele é uma... Uma experiência de várias influências. De várias misturas. Entendeu? É isso. Você, Bruno. É isso também. Então, assim, cara. Não tem essa ideia. Então, cara. Pegue referências. Mas sempre tenha como plataforma valores. Em tudo. Entendeu? Aí você vai ver como você quer ser visto. O que você vai passar para as pessoas. E aí a parte técnica. Mano, técnica é técnica. Você tem que estudar. Ponto. Você tem que estudar. Você dá câncer. Tem segredo. Tem que aprimorar o que você tem. Você tem que ser fiel. Você também não tem que ficar viajando na maionese. Sabe? Tipo, eu tenho uma voz. Eu sou barítono. Eu sou grave pra caraca. Não sei o que. E eu quero cantar soprano. Não, velho. Para, mano. Dentro do que você é. Do que Deus te deu. Você tem beleza. Você só precisa explorar isso. Você não precisa ir para um ambiente onde você... Tipo, Deus não te deu isso, velho. Então, dane-se. Sacou? Um dos cantores, por exemplo. Se tratando do canto. Um dos cantores que eu mais admiro. Assim, eu pago o pau, mano. Eu chamo assim Fink. Ele tem uma voz absurdamente grave. Eu não consigo cantar as músicas dele. Eu me sinto frustrado. Mas... É um cara linear, né? Um cara linear, teoricamente. Assim, mas tem uma beleza no que ele faz que é... Pois é. Porque a beleza... A beleza não está na... Vamos dizer assim, né? No corpo, você tem vários membros. Você tem várias funções. Entende? Então, a beleza não está assim... Ah, bicho. Secar a cabeça é melhor que pé. Véio. Mano, você precisa do rolê. Então, cara. Esteja onde você estiver. Faça o melhor aonde você estiver. Ponto final. É assim que eu falo para as pessoas. Porque as pessoas... Por que eu trabalho nisso? Porque muita gente que vem trabalhar comigo quer ser um Mauro 2. Quer ser um Guilherme de Sá. Quer ser um... Quer ser... Não, calma aí. Tu apara tudo, velho. Você tem uma identidade que Deus te deu, mano. Só aprimora isso, sacou? Se encontra. E isso é maravilhoso. Então, isso, né? Entre aspas... Muitas aspas... É original. É o que eu falo para a galera. Sim, sensacional. É ilégio, cara. Mauro, as inscrições, porque a tua prática já é tão aberta? Esse ano ou não? Cara, travou porque... A gente fez... Uma semana antes do corona, a gente fez, encheu a turma. Foi muito bom. Graças a Deus. Mas fica ligado. Provavelmente a gente vai agora... Está tudo digital. As pessoas também estão querendo ter o que fazer. É, por isso que eu falo. Então, a gente provavelmente vai fazer um novo lançamento. Fica ligado no canto na prática. O canto na prática, ele não é um curso que ele fica aberto, né? O tempo todo. Porque a gente tem uma equipe, a gente tem aula... Tem um professor todo santo dia lá. Além das aulas online, onde eu dou o conteúdo, onde eu faço os exercícios, onde você baixa os exercícios, tem o professor lá. Tipo, tipo... Todo santo. Plantão, né? O cara está lá para tirar dúvida. Então, por conta dessa estrutura, a gente não pode deixar o bagulho solto. Porque a gente precisa atender uma demanda, né? Então... Mas provavelmente fica ligado. Se você quer estudar canto, quer aprimorar o seu canto, então você fica ligado no canto na prática, que provavelmente vai ter um próximo lançamento de novo. Maravilha. Maurão, Deus te abençoe. Continue abençoando aí. Sucesso para você, para sua esposa aí. Valeu. E bom trabalho, cara, nessa loucura aí, que eu sei que é a tua vida aí, que não para nunca. Nem o coronavírus, para esse homem. É isso aí, cara. Em breve, quando eu normalizar, estarei aí com o peazeiro do Rossi para a gente trocar ideia. Demorou. Fazer o processo que já era. Vou levar o Ricardo aí para o churrasco. Demorou, o Rossi vive aqui. Hoje mesmo está falando com ele, cara. Enfim. Cara, bicho, estou todo para esse negócio parar para voltar o churrasco aqui, que eram muito bons churrascos. O último churrasco que teve aqui foi uma semana antes do corona, foi com os caras do Malta. Foi bem legal. Caramba, mano. O Ricardo já disse para mim que da próxima vez, se o Olário vai me sequestrar, botar no porta-malas e vai levar. Demorou. Só falta tu, mano. Falta tu. Falta os caras do Rossi. Ô, mano, manda um beijão aí para o Grevão, para o Leirão, para todo mundo, para o Duzinho. Tá bom? Amo você. Será dado. Obrigado por esse espaço, cara. Obrigado por esse espaço, cara. Eu sei que eu falo muito. Eu te avisei, mano. Eu falo muito. Então, é porque ele mandou uma mensagem. Eu, mano, as nossas lives normalmente é 15 minutos e tal, mas normalmente tem dado até uns meia hora. Eu falei, relaxa que comigo vai ultrapassar. Fácil isso aí. Prova a vida. Mas tá tranquilo, cara. Agora não adiantou nada. Você já falou aí na live que tá aberto para fit aí. O pessoal do Rosa vai encher teu saco. Demorou. Fazer o fit online agora. Fechou. Mano, um abraço. Deus abençoe, cara. Beijo. Beijo, gente. Obrigado aí para todos vocês. E depois eu vejo essa live de novo para ver os comentários, que eu não consigo ler. É isso aí. Você também. Um abraço. Beijo. Valeu, Marão. Falou. Caramba, Marão. Que privilégio. Que alegria. Vou nem falar para vocês, cara. Estou feliz demais, né? O pessoal já está apelidando essa live de Bruno e Mauroni. Sensacional. Gostei demais. Aliás, faz sua hashtag aí. Sensacional. Deus abençoe. E mais uma vez agradecendo ao Mauro. Agradecendo a toda a galera aí que ficou até o final. Muito obrigado, pessoal. Desculpa não ter conseguido ler. Fiz várias perguntas aqui para o que vocês mandaram. Mas, pô, o tempo voou. Mauro contou o texto dele, que foi incrível. Já tinha falado, só que sobre uma nova ótica. Tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas. Então, por uma boa causa. A próxima vez a gente abre mais perguntas. E já era, tá bom? O Casa Rosa está voltando. A gente anunciou outro dia. Então, a gente com certeza vai fazer um conto com mais calma. Tá bom? Super beijo para vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. E não se esqueçam que amanhã tem mais o sol ainda. Trilha. Tchau. Tchau.